A segunda medida provisória do ajuste fiscal proposto pelo governo pode ser votada hoje. Ela altera as regras para receber a pensão por morte e auxílio doença. Há quem diga que a votação vai mostrar mais uma vez como está a fidelidade dos aliados da presidente Dilma Rousseff. Uma semana após a votação apertada da primeira medida provisória, com apenas 25 votos de diferença, a avaliação do governo é que dessa vez haverá menos problemas com traições entre a base do governo. Pelo menos essa é a expectativa do relator do projeto, apesar das mudanças no texto original. Houve um desgaste no início do governo, nos primeiros meses. Nós trabalhamos muito para que fosse superado esse desgaste e agora eu tenho certeza que nós vamos conseguir um clima que permita ao governo governar, fazer as medidas necessárias. A medida altera regras para o auxílio doença e a pensão por morte. O líder do Democratas conta quatro infiéis na votação passada, mas espera mais opositores desta vez. A maioria do partido e a grande maioria dos parlamentares entendem que falta condição moral ao governo de pedir qualquer reforma aos trabalhadores, aos pensionistas e desempregados, mandando a conta para esses setores da sociedade brasileira, quando o governo não faz sua própria obrigação, que é justamente reduzir o tamanho da máquina pública. No Senado, a medida provisória que trata do seguro-desemprego já está trancando a pauta e a previsão é que ela seja apreciada na próxima terça-feira. O projeto, no entanto, já recebeu críticas do próprio presidente da casa, Renan Calheiros. Esse ajuste não pode sequer ser chamado de ajuste, porque ele não corta no Estado, ele não reduz ministérios, ele não faz a reforma do Estado, ele corta direitos trabalhistas e previdenciários. O relator considera que o diálogo, inclusive com os sindicatos, está mais afinado. A Câmara estava influenciada pela polarização do projeto anterior, da terceirização. Então, aqui vai ser mais tranquilo, creio eu. Já o relatório da reforma política deve ser votado amanhã. O texto prevê voto distrital, financiamento misto de campanhas, fim da reeleição para o poder executivo e mandato de cinco anos para esses cargos. O presidente da casa considera o tema prioritário e diz se esforçar para negociar. Então, é preciso que a gente busque um consenso. Eu vou me dedicar semana que vem inteira em articulação sobre o texto da reforma política com os líderes e com os segmentos partidários. Então, vamos ver se a gente consegue chegar aqui para votar com algum consenso mínimo, pelo menos da ordem de votação, do critério de votação.